Reunião no Palácio Peratinini define que substituição de secretários do PDT vai acontecer até o dia 20 de dezembro. Governador Tarso Genro garante mais espaço ao Partido Comunista no comando do Estado. O PCdoB vai ocupar mais um cargo e a primeira escalão. E na Assembleia, a expectativa em relação ao comportamento da bancada trabalhista faz o Executivo Gaúcho adiar votação de projetos importantes. O PROCON do Rio Grande do Sul notifica postos de combustível que aumentaram gasolina acima do índice autorizado pela Petrobras. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. De volta da viagem à China, o governador Tarso Genro se reuniu hoje com representantes do PDT para discutir a substituição dos secretários indicados pelo partido que definiu lançar candidatura própria ao Palácio Peratinini em 2014. A mudança de comando nas pastas vai acontecer até o dia 20 de dezembro. O Partido Comunista vai ganhar espaço no Executivo. O encontro do governador com os secretários de Estado do PDT, a bancada do partido na Assembleia e a direção da sigla, ocorreu durante almoço servido no Galpão Crioulo. Foi a primeira reunião com Tarso Genro depois da decisão do PDT de deixar o governo. O PDT está deixando o governo não porque abandonou o governo. O PDT está deixando o governo não porque brigou com o governo, porque escolheu o seu próprio caminho. A nossa relação é respeitosa, equilibrada, madura e muito responsável. Por isso, essa responsabilidade vai ser manifestada com a nossa participação nas votações da Assembleia Legislativa. O governador, que agradeceu pelo trabalho dos secretários, sugeriu que a transição seja feita antes do final do mês. Eu propus a eles que a gente fizesse, encerrasse essa transição até o dia 20. Então, provavelmente, a gente consente no dia 20 a troca de secretários, porque agora eu vou dar uma consultada também nos demais partidos, acompanho a coalizão e nas lideranças do meu partido, para verificar as substituições. Tarso Genro falou ainda sobre como deve se dar a composição das pastas que vão ser desocupadas. O único compromisso que eu assumi até agora, aliás, foi uma proposta minha, nem foi um pedido deles, O PCdoB vai ocupar mais uma secretaria, porque o PCdoB está demonstrando uma afinidade programática muito forte conosco, está totalmente vinculado à candidatura da presidenta Dilma, e é um partido que também tem uma forte base social. Então, o PCdoB vai ocupar mais um cargo da primeira escalão. Por enquanto, é isso que está definido. E na Assembleia Legislativa, a saída do PDT gera expectativa com relação às próximas votações. Projetos com tramitação de urgência no parlamento não tiveram quórum para ir a plenário. Os deputados do PT querem ganhar tempo para ter certeza da posição dos trabalhistas. Sete dos 51 projetos previstos foram apreciados nesta terça-feira na Assembleia. As demais matérias não puderam ser votadas por falta de quórum. Entre os não analisados, o projeto que autoriza o Banrisul a criar subsidiária para atuar no ramo de distribuição de seguros, previdência aberta e capitalização. E ainda, o texto que permite o banco emitir, processar e administrar cartões por subsidiária. Não vamos entrar no debate exatamente para ganhar tempo. E com esse tempo, nós poder, quem sabe, achar alguma alternativa que contemple as preocupações e resolva aquilo que, na nossa avaliação, ainda tem de dúvida em relação ao PSB e ao PDT. Por isso que a gente retirou, deu tempo para que a gente possa discutir, no mínimo, até amanhã. E quem sabe, achar alguma alternativa. Para os deputados PDTistas, faltam dados e é preciso aprofundar pontos dos projetos que envolvem o Banrisul. Por isso, a bancada quer analisar melhor o texto. Segundo o partido, não há resistência para aprovação de projetos do governo, apesar da oposição já especular que isso possa acontecer. O que a gente saiba é que o PDT não vai dar todos os votos para o Banrisul. Não concordo. Vamos ver como é que funciona amanhã. Nós vamos passar a ter aqui uma atuação que nós chamamos de independente, né? Não vamos fazer oposição, até porque, na verdade, muitos desses projetos foram construídos em conjunto ao longo desses três anos, né? Com respeito, com diálogo, né? Mas é lógico que passamos a ter uma atuação independente, analisando os projetos caso a caso, projeto a projeto, né? Para a bancada petista, mesmo com a saída do PDT do governo, não haverá racha para aprovação de projetos do Executivo. Nós estamos absolutamente tranquilos. A bancada do PDT continuará votando conosco. A prova está já nos primeiros projetos agora, onde a oposição votou contra, a bancada do PDT votou junto conosco. Na tarde de hoje, membros do Conselho de Desenvolvimento e de órgãos ambientais do Estado se reuniram hoje para discutir a reestruturação da FEPAM, Secretaria do Meio Ambiente e Fundação Zoolotânica. Um dos principais pontos é o Sistema Integrado de Regularização Ambiental, o chamado Projeto CIRAM. Ele deve integrar, por meio de novas soluções e tecnologias, as informações da Secretaria do Meio Ambiente, FEPAM e Fundação Zoolotânica. O Sistema Integrado de Regularização Ambiental, o Projeto CIRAM, recursos de 8 milhões e 900 mil dólares, bancados pelo Banco Mundial, e que nós estamos fazendo com que as duas instituições e mais a Fundação Zoolotânica possam trabalhar de forma mais integrada, dando mais facilidade de acesso aos usuários do Sistema Ambiental, de forma que a gente possa ter, no futuro bem breve, todas as informações online. Para o início do próximo ano, está prevista a abertura de concurso público para a contratação de novos servidores. Nós estamos dando uma resposta de valorização da carreira da FEPAM, de aumento de servidores, de desconcentração da FEPAM para o interior do Estado, que é de interesse de toda a sociedade, uma demanda que aparece todos os dias na imprensa e finalmente nós estamos agora apresentando uma proposta concreta em relação a isso. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul recuou 1,6% no terceiro trimestre do ano, em relação aos três meses anteriores. Conforme levantamento da Fundação de Economia e Estatística, a queda foi puxada pela retração de 5,6% na agropecuária. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a economia gaúcha cresceu 3,6%, impulsionada principalmente pela expansão de 5,5% da indústria, com destaque para os setores de máquinas, veículos, plástico e efino de petróleo. No acumulado de 2013, o PIB gaúcho registra expansão de 6,6%, puxado pelo bom desempenho da agropecuária, principalmente na produção de soja e milho. Veja depois do intervalo. Procon do Estado notifica 28 postos de combustível da capital que aumentaram gasolina acima do reajuste autorizado pela Petrobras. Procon do Estado notifica 28 postos de combustível da capital dafür aferinte a gente do reajuste autorizado para organisations, defined oased-me da capital de gasolina acima do reajuste des préd U.S.